Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones Girava o mundo sempre a cantar as coisas lindas da América Não era belo, mas mesmo assim, havia mil garotazinhas Cantava Help and Ticket to Eye, a Lady Jack, a Yester Day Cantava Vida, na Lívia David, mais uma carta sem esperar Da sua guitarra se separou Fora chamada no... E aí E aí E aí E aí